Enquanto você brincava com suas medíocres catapultas, meus demônios invadiram as profundezas do seu forte. Quando eles tiverem recuperado a pedra negra das almas, seu mundo inteiro irá queimar. Eu tenho alguns itens. Meu povo se perdeu espalhados como folhas ao vento, mas eu sobreviverei se você comprar alguma coisa. Então você vai morrer, amigo, porque eu não vou comprar nada, desculpa. Cara, não existe bomba de arma com engate, não é? Além do urbano. Os demônios de Asmodan abriram uma brecha imensa na nossa muralha e agora estão invadindo os porões. Se a brecha não for fechada, o forte será tomado. Quando eu voltar, não haverá mais brecha. Tá, esse aqui... Não uso palma explosiva, bota o pior caminho. Não vou usar essa espada, não vou usar massa, não vou usar adaga. Não vou usar essa espada. Estou usando melhor. Também é melhor. Machado também não vou usar. Esse anel parece interessante. Só por essa regeneração de vida que ele dá por segundo. Pronto, agora a gente pode mandar ele. Que isso, velho? Da onde esse bicho veio? Entrou três demônios. Bela invasão. Sejam engolidos pela marém vinda. Sejam engolidos pela marém vinda. As galmas são influídos vivos. Criaturas nascidas da malícia infinita do inferno. Baixas e velozes, os rasgalmas prendem suas vítimas com a língua e se abatem. Mortei sobre elas de um salto. É tarde demais para a vítima. Mas calma imediatamente. Começa a demorar. Eu vejo suas fraudezas. Eu já falei, velho. Esquece a arma para o engasso. Não existe. Esse bagulho é além do urbano. Eu sou o punho dos meus. Eu vou ficar usando por hora essa da Inicator. Eu acho que vou ficar usando por hora essa da Inicator. Eu acho que vou ficar usando por hora essa da Inicator. Eu acho que vou ficar usando por hora essa da Inicator. Mas o Atac Speed é mais legal. Tô batendo muito lento. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim Ainda não posso usar O que você me pega é impossível O que você me pega é impossível Ainda não posso usar Ainda não posso usar Ainda não posso usar O que você me pega é impossível Ainda não posso usar Ainda não posso usar Mas que é muito skill em área em um lugar muito pequeno. Botei um Dourado e três Azul ai. Essa combinação é melhor. Help! Eu fiz um milhão, mas eu já gastei boa parte dele, né? Não é muito bom, mas pode ser pro Vigarista. Essa base é top, hein? Ele falou que não, mas é top. Vocês fraquejam! Não vou bater. Não vou bater. Não vou bater. Mas uma pequena amostra das hostes do inferno. Eles se afogarão sob nossa maré de pecados. A garota é fraca. E o campeão deles não espera que ataquemos por baixo. E perdem na pesca deles. É bom a gente ter abaixado a dificuldade porque eu finalmente acho que vou conseguir segurar o jogo de boa agora. Não tá sofrendo não. Não vou zerar Diablo só daqui dois anos. E agora tem muita coisa pra jogar. E agora tem muita coisa pra jogar, né? Agora vai. Pensa quanto mais rápido eu zerar Diablo, mais rápido eu zerar Divinity. Mas rápido eu zerar Baldurge. Esse League Divinity eu já zerei, não dá pra esperar qualquer coisa. Ainda não pode usar. É preciso a ira de Ita. Aquela.. aquela Orange Divinity fica pra tapa um buraco quando não tiver nada pra jogar. Queria que o corril dos ladrões fosse assim. E como é que ele é? Você se lembra do esgoto de Caldeon? Sim, cara. O cara queria que eu fosse um vídeo falado como se fosse cheio de demônio, tá certo? A habilidade ainda não está. Vocês fraquejam. Cara, vai ser o do Widow Clérigo. O do Baldur. O que você veio? Nossos homens estão lutando com lâminas presas aos cabos com barbantes. Eles vão precisar de armas melhores para vencer. Protejam-me enquanto eu trabalho na Forja. Você tem que trabalhar na Forja agora, amigo. Vamos à vitória. Não caia de perto de mim. Bem possível. Vamos lá. Ainda não está. O cara olhando aqui matando Forja. Um, dois e pronto. Você salvou muitas vidas hoje. Obrigado. Nada, pô. Então é para isso. Eu vi que meu bicho foi para a esquerda, mas... É, que não tem nada. Então vambora. Um, dois e pouco. Um cara que a gente não tem que parar na Forja. Um cara que vem pra ele. Um cara que vem na Forja. Ainda não posso usar. A habilidade ainda não pode arredondar. A luta acabou. 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 O que você me pega é impossível. O que você me pega é impossível. Eu não jogo pra nada que preste. No Ragnarok eu jogo pra mais. Menos de uma hora joga em Ragnarok e o cara tá na mão. Golpe certeiro. O que você me pega é impossível. Sinta a ira de Ita. O que você me pega é impossível. Ainda não está. A habilidade ainda não está. A atividade rompe. O que você me pega é impossível. O que você me pega é impossível. Meu caminho ficou mais claro. Meu caminho ficou mais claro. Eu venci. Pois é. Eu preciso de um meteoro pra matar tudo aquilo ali até. O que você me pega é impossível. O que você me pega é impossível. O que você me pega é impossível. Devanta! O que você me pega é impossível. Euendi. Vê o lado rồi e por trás. A armada. do nada caiu o teto casualmente de novo olá quem é o açougueiro de novo o que é aquilo não tem a realidade ainda não não vou fazer o que eu mais tenho tem sopro da morte não sei pra quem usa além de melhorar a loja que eu já melhorei as duas lojas esse cemiterrâneo é muito grande é muito grande é muito grande Ela é tão boa quanto é. Impossível. Fica quieto porra. Ainda não posso usar essa habilidade. Ainda não posso usar essa habilidade. Ainda não posso usar essa habilidade. Deixa eu voltar lá para a fortaleza rapidão. Porque eu estou aqui em deporte. Vai tudo para o espaço. Pode tirar esse cinto aqui, amigão, para você. Bela escolha. Você torna o roubo quase desnecessário. O resto pode virar história. Espera aí. A minha força está no máximo. Melhor. Essa comida está toda estragada. Boss? Que isso? Que isso, mano? Não pode ser a minha força. Vai. A minha força está no máximo. Ah, esqueci de reparar minhas coisas. Seguidor mais fraco de Nergoy. Não há espaço. Vai agora. Vai para você. Bom dia. Horna queria tirar sua habilidade. Jogar a fumaça seria muito bom Vai jogar a fumaça nele Tudo bem amigo, precisa de ouvido Jogar a fumaça aqui A habilidade ainda não tem Estão usando os bichinhos só pra ganhar a speed Eita, vai morrer jantando todos os gases existentes Jogar é o maior dos tenentes pecaminosos de Asmodan E possui nada menos do que quatro bocas Seu apetite voraz é certamente sua maior arma Sua bilis e suas outras excreções nojentas são altamente letais Quando foi visto em batalha pela última vez O senhor da Gula engoliu meia dúzia de anjos inteiros com lanças e tudo Que delícia Você só atrasou o inevitável Suas muralhas não ficaram mais fortes E nosso ataque continua incessante Mas tá bom né Posso reparar minhas coisas agora O cara não cala a boca né meu O Vigarista ta fazendo o papel dele, ta de boa Vem os barulhos horríveis vindos do arsenal E Tyrael foi investigar Tyrael vai fazer alguma coisa? Eu não sei Acredito que o Tyrael vai fazer alguma coisa Tô surpreso Estão perdendo o controle Todo mundo morreu, menos os protagonistas Clássico A pedra negra parece ter se estabilizado A fúria dos demônios precisa ser dominada Sim, mas por quanto tempo? O tempo urge Temos que levar a batalha a Asmodan agora Vou me juntar a batalha E abrir caminho até a cratera de Ariad Onde Asmodan aguarda E se a gente colocar uma silver tape na pedra? Você sente o forte tremendo? São as armas de cerco de Asmodan Salvar essas muralhas não adiantará nada Se elas forem despedaçadas Eu destruirei as balistas E darei um fim ao cerco Eu estava esperando por isso Então tá Então tá Com o forte da vigília seguro Agora eu rumo ao campo de batalha De onde as máquinas de guerra de Asmodan Fazem chover morte sobre os defensores Vamo lá É então, Asmodan por si só já é o cerco E assim Não vai ter que ver Muito bem Vamos fazer a nossa temperatura E nos avançar Graças aos deuses você está aqui Você precisa destruir as balistas Elas estão nos massacrando Não vamos aguentar muito tempo O que é isso mesmo? O que é isso, meu irmão? Isso é a balista, meu irmão. É o que eu faço. O que você não quer? Preciso respirar. Não conseguimos resistir. Eles eram juntos. Os homens estão perdendo as esperanças. Os demônios parecem não ter fim. Eles avançam dia e noite. E não importa quantos matemos, eles continuam vivendo. Precisamos de reforços. Precisamos de ajuda. Reforços na superfície? A habilidade ainda não se levanta. Vos três todos os cantos da grande técnica causar, mas não encontrei referências ao destino do clã sangrento dos Khaz'ghar. Alguns documentos amarrotados dizem que os Khaz'ghar fizeram um pacto de servir aos míticos males inferiores, mas não creio que esse tipo de pesquisa possa ser considerada acadêmica. Eu sigo procurando onde é a tal da ponte lá, eu acho que é na prazida. Não desisto! Queremos que dete o tremão do mundo! O que é que ele vai ter? O que é que ele vai ter? Sim, tem que me ajudar. O que é que ele vai ter? Ah agora sim Eu não vou fazer isso Eu fico com o mamute Espírito insuficiente Impossível O que você me pede é impossível Eu me deixo sem falar com tantos estudantes Você tem minha terra em vez Não teremos vencido sem a sua ajuda Nós pô Tamo junto misturado Mas po E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí está a ponte. Imagino que ela tenha sido nova ontem. Eu vou experimentar as coisas para ver se tem que reparar. Ah, está de boa. Ah, está de boa. Acabou, estamos indo para a lista. Não vou fazer isso. Luta que elevou a um novo patamar. Impossível. Oh, f***. Oh, f***. A habilidade ainda não recarregou. Não vou fazer isso. A habilidade ainda não recarregou. A habilidade ainda não recarregou. A habilidade ainda não recarregou. Quase matei ela só de dano colateral. Não fazem. As armas dos demônios do carro é só f***. A habilidade ainda não recarregou. Luta do carro. O que é que é isso? A habilidade ainda não recarregou. Cadê outra balista? Tem uma caverna, depois eu volto pra pegar. Só ver se aqui embaixo não tem nada. Tem um cadáver. Para mim também não serve não, amigão. Arma azul. Ainda não posso usar. A habilidade ainda não pode usar. A habilidade ainda não pode usar. A habilidade ainda não pode usar. Feche. E aí 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 Olha o que que foi Odee esse bicho Odee esse bicho Odee esse bicho Odee esse bicho Odee Odee Ainda não posso usar. Caramba, velho! A tranquilidade ainda não recarregou. O bicho corre demais, velho! Que impossível! Cuidado! Eles já estão nos rodeando há horas! Ainda não posso usar. O que você me pega é impossível. 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 É impossível. Se você me pega a minha arma. Você está cercado pelo exército do inferno, e os demônios irão esmagar-la. Eu o rechacei nas muralhas do forte, esmaguei seu exército no campo de batalha. Eu não tenho medo de você. Aquela famosa frase nessa mudança, se eu estou cercado significa que eu posso bater por qualquer lado. É isso que o meu monstro falaria. O rei de Rael, suave? Eu não posso mais ficar parado assistindo, enquanto você parte para enfrentar essa mudança. Já faz muito tempo, desde que sentia a emoção da maldade. A CLOACA DO INFERNO. A CLOACA DO INFERNO. Meu Deus! A CLOACA DO PASSARINHO LÁ, que ele usa para DTK. Aprendi essa biologia. Tchael! 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 Finalmente! Finalmente! Mas esquece esse negócio de comunista aí, viu, Tchael? Não sou seu camarada não, eu sou monge. Tchael é pica, vou deixar o Tchael trabalhar sozinho. Vai, Tchael. Fazer uma pica não. Tchael! Impossível! Finalmente! Tchael! Dobra! A habilidade... Hum! A espada dele ta fazendo boss nenhum, ele ta só batendo no pelo verbal. Essa era dos caras botando no t-raio aqui, full power, velho, eita porra. O que veio assim no TED? Issozinho aqui, né? Eu vou dar um salão muito boa A habilidade ainda não é Meio tostadinho Quero estar aqui embaixo provavelmente pegando fogo Ainda não é fácil Ainda não é fácil Não vou para ele O que você me pede é impossível Eu vejo suas fraquezas A habilidade ainda não é Não vou para ele Não faz nada Não bota uma espelha O cara só fica Não dera skill para ele Gente Impossível Muito broxoso Ainda não posso usar Ainda não posso usar Ainda não está Não 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 É Que Não Que Que A habilidade da nossa engage. Golpe certeiro! 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 Eu não tinha visto teleporte. 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 O que é a bomba? O que é isso? E o maior né? Aaaaaaah E deixa bicho É bom ficar vendo esses menorzinhos que eu venho até com o que eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. Eu não esperava nenhum drop bom, né? É, deve ser essa espada, né? Só pode usar uma vez já era. Onde está a neve? Trago notícias urgentes. Leia teve mais uma visão. Ela viu sorris demoníacas retorcidas e enormes corações batendo dentro delas. Eu sei o que são. Corações do pecado. As Modan deve tê-los trazido das profundezas do inferno para fortalecer suas legiões. Sem dúvida, a corrupção flui nesses corações. Eu irei esmagá-los. Deixei dar uma explorada no inferno aqui. Olha o tamanho da arena que a gente tinha. Olha o tamanho da arena que a gente tinha. Olha o tamanho da arena que a gente tinha. A gente tem que pegar tudo isso. Olha o tamanho da arena que a gente tinha que pegar tudo isso. Então tá bom, né? Mas a gente tá avançando bem hoje, vambora O senhor do pecado usou para evocar os poderes do inferno Vou adentrar a cratera e esmagar os corações do pecado Até que reste apenas Asmodan Você já falou isso na outra cutscene, irmão Você matou um dos meus joguetes, agora minha atenção é toda sua Quem é Cidária, velho? Ainda não está avançando E traga suas filhas Esteja avisado O inimigo semestrão inteligente E poderoso Novos mortais sempre foram presas fáceis para você Não foram Impossível Então A gente tem que me matar tudo fora Eu esqueço Então O plano brilhante do Asmodan É mandar a senhora da luxúria para o monge Tá bom Não Não Pode não ser a melhor ideia que esteja Pode não ser a melhor ideia que esteja O monge aqui claramente Com volta de castidade O cara manda a senhora da luxúria Não existe ai não, esquece mano Desapega O que você me pega? Eu venci O que você me pega? Eu venci O primeiro Rastachter Importador Constraiu Não vou fazer isso. 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 Não vou usar, não vou usar. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Estas pobres. As criaturas vivem. Muito bom. Tem muito. 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 Aquele que arremessa a faca e a faca volta? Sinta a ira de Ita! Não vou fazer isso. Vamos lá. Muito bom, meu amigo. A habilidade ainda não tem. Ainda não posso usar essa habilidade. Impossível. Nível 3 sem nada, o coração não sobe nada. Você tem sofrido tanto, você deve estar morrendo de vontade de me. Com certeza, se eu não te ver, como é que eu vou te bater, minha filha? Relaxa, ela vai derrubar nada dela. A habilidade é tão bom. Uma vez eu conheci um Bêbado que disse que eu vou lutar com uma criatura feminíaca chamada Sucubut. Você errou a forma e o rosto de uma bela mulher. O Bêbado disse que ela o amaldiçoou e arrancou o coração do amigo dele e que ele mesmo só escapou por pouco. Hum, francamente, essa nova geração gosta de um exagero. Ainda não posso usar. O que sabe? É, eu não tinha matado aquela lá porque eu sabia que quem ia dropar era esse daqui. O cinto varandiga. O cinto bosta ainda, 470. Meu Deus. É o melhor, eu aumento o dano dos príncipes trovejantes. Embora esse negócio de dar a explosão ainda é muito interessante também. Mas o outro também tem um efeito muito bom. O que você me pega, então você conheceu o meu espírito. O que está gostando, me dá conta de mim? Não. Adorando, senhora. Nada mais. Não vou, favor. Ainda não posso usar Você é tão apoiado, acho que devido me apresente Eu acho que já nos encontramos A habilidade ainda não recarregou Vem, filhos de dorantes Vem com minhas filhas Eu não quero dançar você Achei que ela ia ficar evocando o bichinho, vou testar esse sim Pera, pera ai Pra ver se a explosão vai dar bastante dano Ainda não posso usar Ainda não posso usar Oi Aceita piques? Tão perto agora Tão perto A habilidade ainda não recarregou O que você Korea pede é impossível O que eu vou ser aqui Pera ai Olha só O que você me pega em Chuck É impossível Aonde é a torre de malditos? Como é que os demônios acham que não tem placa? Ainda não escapou. A luta acabou! 2聊s A habilidade ainda não perde poder. A habilidade ainda não perde poder. Não vou fazer isso. Ainda não está pronto. Sem sair dessa birosca. Só parei porque tem um douradinho aqui. E essa aqui vai derrubar uma sopeira foda. O CEO da Blizzard manda aqui para mim. A gente sabe que você está sofrendo aí, então vamos ficar com uma sopeira lendária. Mas você vai matar só um. Beleza, manda uma só aí. Fica vendo. Ainda não está pronto. Aí o cara mentiu para mim. O cara mentiu para mim. É um lugar grande. Parece que estou no inferno. O cara mentiu para mim. O cara mentiu para mim. Fica vendo. Não dá para mim. Não dá para mim. Não dá para mim. Ainda não dá para mim. Eu espero que vocês não metam os pés pelas mãos. O salvador do mundo passando, dá licença. Dá licença, dá licença, opa, peraí. Ainda não posso usar. Não, não, não. Não, não, não. Já, 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 já. Não foi dessa vez. Por que não mandar um bichão desse aqui gigantesco? Obrigado mesmo. A habilidade ainda não. 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 A habilidade ainda não está indo. A habilidade ainda não está indo. Agora. Não existe. A maior lenda urbana é já contada pelas boazinhas. As coisas que eu vou fazer com você... Minha mente é minha novamente! Mora! Minha mente é minha mente! É a minha mente é minha mente. Minha mente é minha mente! Não. Não, 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 não. Os atraídos vão para um hotel no meio do deserto e na verdade era uma ponte do inferno. Cheio de sucubo. A habilidade ainda não vem. Fiquei preso. Não vou fazer. Cara, foi bem antigo, mas é legalzinho. Ainda não posso usar a habilidade. Impossível. Com certeza vai ser velho pra caralho. Não vou fazer isso. O que você não pega é impossível. Ah, mas eu já dei o pé e o martelo de duas mãos. A habilidade está cheia de novo. Esse vai me bater, com certeza. Ou não. Boa tarde, senhora. Voltei. O que você vai me perder? Ah, sim. Estive esperando por isso. Então tá bom. Eu acabei de perceber que o chat está na tela ainda e se tirar. Acabei de fazer um monte de mensagem do bot no vídeo depois. Eu acabei de ver com você. Eu sei que você consegue fazer melhor. Não vou fazer isso. Eu sei que você consegue fazer melhor. Não vou fazer isso. Eu acho que vou ter que levar você a sério, se não. Ninguém vai me comer nesse ano. Eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo. O que você me pede é impossível. Eu vou fazer isso. Ainda não posso usar essa habilidade. Apesar de Asmodan estar sempre próximo de seus tenentes, Sidarea é sua favorita. A senhora da luxúria tem uma aparência linda e grotesca ao mesmo tempo. Olha o Decker taradão. O Decker tarado. O Decker tarado. É velhinho dessa pecagem. Dá uma mole pra você ver. Deixa eu esvaziar meu inventário que tá cheio. A bengala que ele usa é outra nesse caso. Quem perdoe é monja, de fato. Ai caralho. Armas que eu não vou usar. Adaga, machado, lança. Lança de novo. Machado, varinha. Não, esse aqui aumenta o raio de coleta em 1 metro. Eu tô usando a 92. Por isso que eu tô usando que explode é bem melhor. Pode vender. Pode vender. Pode vender também. Onda de luz. Não tô usando onda de luz. Mas você também dá velocidade de movimento igual a que eu tô usando. O mesmo atributo. E aumenta a raia de coleta Então eu vou deixar Esse aqui pode se livrar Esse aqui também Esse daqui Pode tirar esse aqui também Esse também Esse também Esse também Esse peitoral Também tira Bastão não vou usar Tô de soqueira agora Agora eu tiro esse daqui Deixa eu guardar aqui essas gemas Tô no ato 3 Pô, essas gemas eu posso passar pra outro personagem? Se for jogando com o outro Caralho, olha Olha o sapato do pai agora Sapato protoss Sapato protoss Sapato protoss Cheguei Agora não tem volta Vamos matar aquele demônio miserável Vamos matar, exatamente As modem Aí Que a gente vai falar Que a gente vai levar 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 A gente vai levar Que a gente vai levar Que a gente vai levar É assim que se faz em corpo real Vamos colocar aqui Vou botar um pouco de armadura Ah, eu gostei desse kit A habilidade ainda não se encarregou Ainda não se encarregou Eu vou botar um pouco de armadura Você vai botar um pouco? É, você vai botar um pouco mais É, você vai botar um pouco mais Retire um pouco mais Não tem que ser É, você vai botar um pouco mais Só paro se tiver um azul ou um dourado Fora isso, não vale nem o estresse A habilidade ainda não recarregou Vocês fraquejam Ainda não posso usar a habilidade Muito bom É, mas até eu achar um azul já glomerou bem o suficiente para ganhar esse espelho É aqui, certeza O tamanho da arena Até eu pegar uma aguinha aqui, não? Olha o tamanho do bicho A única coisa que eu escutei são palavras de uma pessoa morta O que você me pega? Toda a sua espécie me sentirá descurada em si Tô gostando dessa sala fechando Ainda não posso usar Essa é a ult dele Do guerreiro A melhor skin dele é a As-Buddã Porque ele tá de Budã do Warcraft Acho que ela é muito massa Tem uma arma lendária Esse jogo é demais Nenhuma arma lendária Só o boss do ato Rápido Ler Prenda a essência de Esmodan na pedra negra Como que vocês chegaram aqui? Perguntinha básica Porque eu vim sozinho até onde eu sei Eu desci 6 níveis de inferno Pra chegar aqui Não foi do nada É bem isso Eles estão todos no arsenal comemorando Vai festejar com eles Eu não bebo Eu sou um monge Olha a primeira recompensa de quest Que veio uma arma pra mim Pena que não é uma maçoqueira Opa Veio uma maçoqueira aqui Veio uma maçoqueira Repito O meu negócio tá curando muito bem Isso aqui é de 1900 Vou colocar aqui Dando venenoso agora Duas garrinhas Duas garrinhas de uma ponta Eu sou tipo a X-23 Dá pra ser uma Wolverine Mas dá pra ser a X-23 Bom, vemos aqui que a comemoração Sai um pouco de controle Tipo se beber não casa Tudo sangrando Há 20 anos Um grande e terrível poder Me trouxe a triste Dando a ebriu O padre O padre Você tem que ter O padre Eu tenho que ter O padre Eu tenho que ter E eu tenho que ter E eu tenho que ter Outra O padre Querida Lea, Deckard sempre suspeitou. Seu pai real era o próprio Diablo. Para, 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 para. Você lhe servirá como hospedeira. Eu estou vivo. E agora sou maior do que jamais fui. Os sete males são um dentro de mim. Eu sou o mal supremo. Muito bem, minha fielada. Agora vá até que eu a chame novamente. Finalmente meu objetivo está próximo. Aquilo que sempre me escapou. A destruição completa do paraíso celestial. Tchael é o cara mais aleatório do mundo. Portal para o paraíso. Vamos lá. Vamos ver o Tchael sendo muito útil como sempre é. Mesmo no coração do paraíso, os anjos ainda podem sentir medo. Meu velho inimigo, você não se esconderá de mim. Não importa a forma que escolher. a presença, hein? Revele seu verdadeiro eu. Diablo. Acho que usar fogo do Diablo não é muito efetivo. A nossa guerra termina hoje, Impérios. vår! Vamos lá! Solado, Nilva. Condemple seu paraíso pela onde chama Feis Imperius. Pois logo, nada restará dele além da menina exata. Não dá para ter aberto o portal do demônio um pouco depois do portão, já tinha resolvido todo o problema para ele. Adria nos traiu e tirou a vida da própria filha. Diablo, o mal supremo, renasceu no corpo de Leia. E ele detém os poderes infernais. O paraíso celestial treme sob seu ataque e os anjos batem em retirada. Os deuses me forjaram para isto. Eu destruirei o Senhor do Medo por todos os deuses e homens. Muito bom. Agora estamos no paraíso então. Está vivo ainda. Pior que é menos. Pior que é menos. Pior que é menos. Pior que é menos. Não faz nada. Você foi todo herói lá pular no portal atrás do cara e... E fazer o que? Nada. Para variar. O cara não faz nada, velho. O céu celestial, os portões diamantinos permaneceram firmes. Agora, jazem em iluminas. E bérios tem razão. Eu sou o quadro. Não fraqueje, Tirael. A culpa é de diabo. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso Deus. Nós não. Eu fiz. Erro seu de nome Podia ter voltado o dinossauro no nosso lugar Não hesite, Tirael Você acreditou em nós E agora tem que lutar ao nosso lado Venha comigo Os dinossauro não teriam Invocado do demonhão, né? Você não compreende A esperança foi silenciada O que isso quer dizer? Ai, ai, viu? O tempo e a destruição que eu causei Será a última coisa que você verá Escado, destrua o Nefarin Que isso, o diabo virou Zurg, velho? Seu corpo precisa de Zurg Eu não temo você, Nefarin Em breve Você descobrirá que sua morte é eterna Mas te creio Acabou, parece o status bomba Ainda não posso usar Ainda não posso usar Ainda não posso usar Mas, gente Que isso foi Ainda não posso usar Já é Ainda não posso usar Ainda não posso usar O diabo virou Ainda não posso usar Ainda não posso usar Aqui, sabe? Nós vamos usar Qualquer coisa que nós somos Gatando Que isso é O diabo virou E a DLC é do Reaper of Souls, lá tem quantos? A luta acabou, ainda não posso lutar. Ah, então esse é o ultimo, antes da DLC. Ah, então eu acho que vou fazer hoje. Espera ai que eu passei uma formiga e tenho que matá-la. Formiga do tamanho de um dinossauro aqui, você é louco? O que você tem que fazer? Ae! 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 Sinto que você desperdiça, eu chego mais perto da vitória final. Espera aí. Escrituras antigas descrevem os terrores como inimigos invencíveis, a encarnação dos pesadelos de Diablo. Eles surgem das sombras para atormentar suas vítimas e das sombras se desvanecem. A mera visão de um deles levou um Horadrim à loucura. Ele passou o resto de seus dias uivando e dilacerando os próprios olhos. Ô amigão, o que você estava fazendo enquanto o outro cara estava tomando um cacete no portão? Eu sou o Iterael, o arcanjo do destino. Eu registro o que é e o que será no pergaminho do destino. Mas você, como eu falei, não está no pergaminho. Seu destino não foi escrito. Então eu escreverei meu próprio destino. Ajude-me ou tudo perecerá em chamas. Talvez seja possível mudar o destino. Rápido. Aurel, o arcanjo da esperança, foi capturado por Hakanos. Aurel eu conheço, entendo heroes. Eu a libertarei e a esperança voltará ao paraíso. Muitos foram os guerreiros que conheci, mas pouquíssimos dentre eles seriam capazes de enfrentar o defensor. O monstro é alto como uma muralha e grande armas forjadas no fogo do inferno. Eles foram vistos pela última vez ao lado de Baal e deixaram legiões de mortos em seu raio. A habilidade ainda não... Desde que Diablo foi exilado do inferno ardente, séculos atrás, os devastadores encoraçados não são mais vistos. Outro hora, eles marchavam fala em chame de gafalhotos pelo reino de seu mestre, sendo seu maior exército. Se um dia o senhor do mesmo regressar, entendo que os devastadores serão seus arantos. Bravo! Realmente, os anjos ajudam mais. Eu vejo sua tristeza! Eu vejo sua tristeza! Salvar a Wai foi a prioridade, vamos porra! Bom dia! Bonito esse lugar aqui, hein? Até parece que é um paraíso, hein? Você acha que está livre das correntes do destino, Nefalen? Mas todos se curvarão perante Diablo! A explicação está muito longe. E, Viva! O que você acha suas mãos? Esqueci a viagem de lutar da em casa, não vem para os lugares. É preciso! É preciso! e aí o 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 x1 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 o 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 esmeralda imperial o o diamante o 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 uma nova aurora surge para anjos e homens pois os maiores campeões da humanidade os nefalem ousaram combater as trevas que nós orgulhosos não enfrentamos meus irmãos assumirei novamente meu lugar ao seu lado mas agora como um mortal já que a justiça foi cumprida hoje representarei a sabedoria em nome de todos que se arriscaram por nós agora e para sempre nós estaremos juntos anjos e homens sob a luz desta gloriosa alvorada e e e e e e e mas não foi o que aconteceu pois a essência de diabo ainda jaz na pedra negra das almas não posso destruir a pedra e tampouco permitir que esse mal permaneça no paraíso assim sendo é preciso ocultá-la até dos anjos e eu rezo para que isso seja suficiente e 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 Maltael. Vá! Vá! Encontre o Tefalém! Cacete! Vá! 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 Eu tô de férias! Tem a Aurel, o Império, o Tirrael e o Montael. Ouvi histórias de anjos descendo sobre a cidade de Esperia, massacrando homens, mulheres e crianças. Mas qual o propósito disso? Os defensores da cidade não têm forças para detê-los. Mas agora eu estou aqui e protegerei quem puder ser salvo. Tirrael me enviou para encontrar você. Maltael obteve a Pedra Negra das Almas. Você tem que vir comigo. O que aconteceu com a câmera? As pessoas estão morrendo lá. Eu não as abandonarei. Mas você e Tirrael precisam pensar em um plano. Temos que encontrar Maltael. Eu não encontrarei Tirrael em Esperia. Será feito. Eu prometo. Tá, foi salvo agora. Bom gente, por hoje a gente para por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.